Olá! No começo desse vídeo, estou aqui para pedir para você deixar o like, se inscrever, para me trazer mais conteúdo desse tipo, reagindo a caras que eu morri nessa partida. Nessa partida eu morri para dois Pro Player, eu denunciei um cara, pensando que era hack, mas o cara jogava bem, e bora ver o desenrolar da partida. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Cadê o pontinho de central? Mataram meu amigo, viu? Você está agora o reaper. Quebrou os espianos do cara e esses caras aí durão. Estou sem medkit. Eu também. Caralho, deixa eu ir lá, piada. Carrega essa porra. E aí, viada, os caras estão ferroados, viu? Calma. É a promoção, riu o cara. Até riu o cara, foi rir lá o outro, igual um retardado. Aí eu vou fazer eclipse. O cara gosta aí da dorzinha, viada. A dorzinha é forte, só o cão. Três tiros se você acertar. O jogo me dá um 8x ainda, viada. É não, é. Essa mira está estranha. É 8x, mas está estranha. Minha mira branca nem puxa. Está errado, está errado. O cara é aquele viado. O cara é aquele viado. Essa mira não tem pontinha central, não. O cara é aquele viado. Não. 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 Ele morreu! Ela se acelou! Parouoli.. Eu me rebelde! Caralho. Foi só elogiar a 12, viado. Foi só elogiar a 12. Oxi. O que é que essa dose tem, viado? Mata. Mata, cara. Caralho, me finalizar. Boa. Caralho, foi... Relogia essa dose. I owe you one. Using med kit. Reloading. Open fire. I never miss. Supply ship in route. Using med kit. Foi só elogiar minha dozezinha, bicho, eu não presto mais pra nada. There's a shield here. Level 3. I'm taking fire. Start delivering airdroffs. Guess I need to work out more. Mataram é o passe, Biar. Airdroffs delivered. Lightning speed reload coming up. I never... A porra, viado. Cara, era bom, viu? Mostrar o CPL pra ver essa mira colante desse cara aí, que colou só na cabeça, parece. I'm back! Hack, você viu a mira desse cara aí? Eu, eu, que dei só na cara, não matei, imagina ele. Eles estão caindo aqui, viado. Morri de novo. Eu, que dei só na cara dele, não matei. De AK. De AK. Eu, que dei só na cara. Eu, que dei só na cara. Eu, que dei só na cara. Carrega, quer voar para trocação. Survival bonus. Respawners disabled. Eu acho que essa barra que ele tá atirando é que ele pegou a minha. Vamos ver se ela ainda tá lá no loot. Pegou macho. A puta pegou minha arma. Será que meu amigo que tá vivo dará pra ressuscitar ele se ele tivesse vivo. A puta pegou minha arma. A puta pegou minha arma. Ela sumiu. Eu acho que cadê esse cara? O cara tá em cima. Nem mostrou o passo nem nada. Vou botar lá eles pra ver se eles são bons. 14 kills já aviado. Não. 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 Eu acho que tá patarota, esse cara nada a ver, fui até a mulher lá embaixo. Então tô um bocado dando vermelho, agora não sei se foi só capa. Start delivering airdrops. Airdrop delivered. Two enemy squads remaining. Vou ver essas lendas. Tá porra, tá renderizando ali. Um shadow. Tô de bala. Um enemy squad remaining. Booyah. Eu acho que só tem dois vivos. Ah. Os caras eram bomb. Uhul! Isso faz um... Tchau.